24 de setembro, versículo do dia. Leitura no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 36. E a palavra diz, sede misericordiosos como também é misericordioso o vosso Pai. Amém e graças a Deus. Meditando e aprendendo com o versículo do dia, Jesus nos declara que o ponto de referência para a ética cristã é o Pai Celestial. Tenham misericórdia dos outros, como o Pai de vocês tem misericórdia de vocês. Neste ensino, em particular, o Mestre nos estimula a cultivar a misericórdia, pelo simples fato de que nosso Pai Celestial é misericordioso e nos encoraja a ser como Ele. Uma das dimensões da misericórdia é a empatia. Na simpatia, a gente sente lado a lado. Na empatia, o sentimento é profundo, levando-nos a nos identificar com o nível mais pessoal daquele com quem nos relacionamos. Por causa da empatia, o misericordioso se esforça em chorar lágrimas com o mesmo calor daquele com quem está se identificando. Ao nos dizer que o Pai Celestial é misericordioso, Jesus nos garante a seriedade e a profundidade do amor de Deus por nós. Por isso, a Bíblia nos revela que o amor divino é absolutamente doador, ao ponto de oferecer a si mesmo para o nosso resgate espiritual. Misericórdia é uma virtude que somente o Senhor pode nos dar, e somente o Senhor pode alimentar em nós. Eis um dos mais profundos traços da personalidade cristã. Ser misericordioso. E eu finalizo o versículo do dia com a seguinte mensagem. Vá até eles de qualquer forma. Já que minha mãe se divorciou sete vezes, eu tinha um ministério de compartilhar o evangelho com seus ex-maridos. Falei com muitos deles e tive a oportunidade de orar com dois deles para aceitar Cristo. O primeiro foi Oscar Laurier. De quem recebi meu sobrenome. O outro estava em um leito de morte. E pude orar com ele apenas algumas horas antes dele ir para a eternidade. Mas houve um ex-marido de minha mãe com quem eu compartilhei o evangelho. Assim como ela. Ele era um alcoólatra. E eles entravam em brigas horríveis. Uma noite ele acertou com uma pequena estátua de madeira e a deixou inconsciente. Ela quase morreu. Eu senti muita raiva desse homem por causa do que ele havia feito com a minha mãe. Avançando rápido por alguns anos, eu estava pregando num evento cristão, num teatro ao ar livre em Onolulum, Havaí. E ele estava morando lá. Eu descobri onde ele morava e era muito perto daquele local. Então pensei que deveria visitá-lo e convidá-lo para o evento. Mas eu não queria convidá-lo porque honestamente não queria que ele viesse a Cristo. Eu ainda estava com muita raiva dele. Contudo, eu reconheci que aquela era uma atitude errada e decidi ir vê-lo. Então eu fui. E quando eu vi, em vez de sentir raiva e ódio, eu senti pena dele. A idade tinha lhe prejudicado juntamente com o consumo excessivo de bebidas e todo o resto. Eu compartilhei o evangelho com ele e o convidei para o evento. Ele educadamente, mas com firmeza recusou. A questão é, vá até a pessoa com a qual você não quer falar. Vá até a pessoa que lhe machucou. Vá ao seu inimigo com a mensagem do evangelho. E diga para si mesmo. Sejam misericordiosos assim como o Pai de vocês é misericordioso. Que a palavra de hoje toque o seu coração. Transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário. Não hesite, compartilhe. Deus está interessado na sua dor. Amém e graças a Deus.